Vê quem vai lá Já foi quase um rei Seu reinado era eu Pelo simples orgulho de amar Tem pena de um homem Que tudo perdeu E nem lembra quem fui eu Ele quis longe demais alcançar E nem me fio com tanto amor A seus pés Vá e diz a ele Não sei mais chorar Como ele eu preciso De amor Tem pena de mim Ele quis longe demais alcançar E nem me fio com tanto amor A seus pés Vá e diz a ele Não sei mais chorar Como ele eu preciso De amor Tem pena de mim E nem me fio com tanto amor E nem me fio com tanto amor E nem me fio com tanto amor